Alô galera, olha nós aqui mais um taliano, gente, olha uma abelinha que eu achei aqui, gente, olha Mostrar pra vocês agora, gente, olha lá aí trabalhando, ó Agora, gente, eu só percebi uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam Deixa eu passar a posição aqui certa Olha, gente, ela chegando aí, olha, olha, olha Olha, gente, a capoeira, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vocês que são meus fãs aí, que assistem o nosso trabalho, deixa o like, se inscreve Olha, gente, a capoeira aqui é grande, gente, olha Galera, eu levei uma carreira de uma abelha ali Ela mordeu mesmo no beijo, eu cheguei, eu tô falando errado Olha, gente, aí, olha, olha como é que tá aí a galera, olha só, gente, olha Que paisagem linda, maravilhosa Aí vem pra abelha aqui, gente, olha ela aqui, olha, olha ela aí, gente, olha Tá alinhando, gente, olha, ela chegando aí, olha, 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 olha Olha ela chegando, ela chegando aí, gente, olha A abelha é uma ciência, gente, pra gente tá cair, olha ela aí, olha, olha Isso é a ciência da abelha, viu, gente, olha, olha Olha lá aí, galera, olha, olha Ela trabalhando aí, galera, olha, olha Agora, galera, eu pude perceber uma coisa Essas abelhas, elas não têm mel ainda Nós estamos num período aqui que as abelhas estão começando agora Fazer o melzinho Olha só, gente, aí, como é que tá a loca delas, olha Elas estão armadas ali prontas pra morder, olha Olha só, olha, olha, olha Lá pra dentro elas estão boas A loca é muito grande aqui, viu, gente Mas só, galera, que eu fiquei com medo de mexer aqui E ela vem em cima de mim aqui, olha Mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês aí Olha ela chegando aí, gente, olha Olha só, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá aí dentro, gente, olha Olha só, gente, olha, olha Olha lá aí, gente, olha Olha, galera, eu não vou mexer muito Eu não quero mexer nessa abelha pra ela ir embora Olha só aí, ó Ela chegou agora há pouco Olha lá aí, gente, olha, ó Olha como é que tá aí, galera, olha Olha só Olha só, gente, aí, ó A gente tá percebendo que as capas estão secas, né, galera Olha só aí, gente, ó Olha ela chegando, olha ela chegando aí, ó Olha, olha ela chegando, ó E é isso aí, gente, olha A gente vai aqui pra baixo, galera Olha uma abelha Aqui do outro lado, gente, tá ali, ó Na parte de baixo aí Tem uma taliana que sempre volta A gente vai olhar ela Olha o ajudante, como tá aqui, olha A cara do Cansado já de andar, ó Dentro do mato, eu já quero ir pra casa já, o rapaz Eu não aguento mais Olha só A cara do homem, olha, ó O bicho é malandro, rapaz, olha Eu choro, gente Olha, gente, como é que tá aí, Capuí, né Ó E a gente vai fazer esse conteúdo pra mostrar pra vocês, gente Aqui, a gente resistiu a abelha, mas não tem mel, gente, ó Tá vendo aí, galera, ó Deixa eu afastar aqui essa pedra pra olhar direito aqui, gente, ó Deixa eu afastar aqui pra gente ver como é que tá Olha, já veio em cima já, gente, olha Olha, gente, olha como é que ela tá aí, olha E a gente não quer mexer nela, não A gente vai deixar ela arranhada aí, gente, olha Corre, companheiro Olha, gente, ela aí, ó Olha aí, galera, ó Não tem mel, galera Não tem mel, não A gente não vai mexer nela, não, por conta disso aí Mas a gente já tá percebendo que o melzinho dela é muito fofo Aí a gente vai deixar ela arranhada, gente Olha aí, ó E no próximo vídeo, quando ela fizer o mel Que der uma florada aqui no Juazeiro Aí a gente vai tirar ela e mostrar pra vocês Nosso canal, tá certo, gente? A todos vocês que acompanham o nosso trabalho Aí um forte abraço A toda a galera Olha só, gente, aí, ó Como é que tá, ó Cheiro a todos vocês Aqui tá, olha ela zoando, viu? E aí E aí